Acabou! 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 Existiu um tempo em que você estudava pra mandar ou pra obedecer. Você fazia coisas técnicas, que alguém ia mandar você fazer. Eu fiz edificações, por exemplo. Ou você fazia coisas, desenharia, não sei o que, não sei o que, que você ia mandar nas pessoas que executam. Acontece que agora com essa maravilhosa coisa chamada tecnologia, essas funções de gerenciamento, organização de equipe, essas coisas todas estão sendo feitas por essas maquininhas maravilhosas, pelos trelos da vida. E a gente não precisa mais de uma cadeia de gerenciamento tão grande. Ah, a gente tem que gerenciar equipes, tem que gerenciar equipes. Mas você tem que fazer. Não adianta só você saber mandar, você tem que saber executar. E quem só manda, tá sem lugar no mercado de trabalho. Quem aprendeu só a pegar os dados pra analisar, a não ser que seja alguém de VI muito bom, tá ficando realmente preocupado com a questão da crise no Brasil. Eu tenho um amigo muito especial, que ele é esses caras que fez computação nas principais universidades, sempre teve grana, e ele foi ensinado a mandar, e estudou pra mandar, estudou pra ser chefe de grandes coisas. E recentemente ele descobriu que ele precisa executar também. Ele sempre achou que a produção, que a parte da operação era menor. Rola essa confusão na cabeça das pessoas. As pessoas estudam, 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 e acham que elas têm que ser chefe, ter cargos altos. E aí elas nem sempre sabem executar. Só que hoje, hoje não tem mais isso. Hoje, especialmente nas novas empresas, nas startups, no empreendedorismo que a gente está fomentando aqui no país, você tem que saber gerenciar e tem que saber executar. Não tem mais essa lógica de que produção é menos. As carreiras não funcionam mais assim. E esse meu amigo tomou um susto, porque ele foi criado pra mandar. Quando ele tem que executar, ele não sabe como fazer. Ele sofre, porque sempre enxergou isso como uma coisa menor. E agora a gente tem essa inversão maravilhosa pros valores corretos, onde realizar é que tem valor. Realizar tem muito valor. A gente precisa de gente pra realizar. E esses empregos estão despontando. Encontra um pedreiro encanador em São Paulo pra arrumar alguma coisa que você precisa. Você vai investir bastante. Vai ser difícil de achar algo profissional com agenda, porque tá todo mundo com muito trabalho, graças a Deus. Eu tenho uma colega, por exemplo, que ela acha também que ser CEO de uma grande empresa é a melhor coisa que tem. Muitas empresas não tem mais CEO. Então vamos pensar sobre isso? Porque essa ideia de que tem as pessoas que mandam, que estudaram, que são super inteligentes, e as que executam, que são menos inteligentes, ou alguma coisa, é uma ideia tão ultrapassada e boba, que ela faz com que muita gente esteja sem trabalho. Gente que estudou muitas coisas e fala línguas e blá blá blá. Não é o único motivo pras pessoas estarem sem trabalho, mas isso ajuda muito. Esse pensamento super reacionário de que você ou faz uma coisa ou faz outra. Comece a executar que você vai ver as portas profissionais se abrindo pra você.